Oi, meu nome é CrazyMisset, eu sou um menino muito divertido e apaixonado por pokémons Até porque eu vivo num mundo de pokémon Nesse mundo eu vou sobreviver a 100 dias Porém tem vários youtubers que vão viver junto comigo aqui Pois vai ter a Liga Pokémon valendo mil reais Então seja todos bem-vindos a Pokémon Então bora lá rapaziada, porque finalmente vamos começar uma nova série de pokémon Mas antes de tudo, se eu falar aqui com o Ash, eu pego o meu kit inicial E falando aqui com o Ash, eu consigo pegar o meu livro de regras, uma bolsa, um pokéfone e 6 pokébolas E agora eu tenho o meu kit inicial Bom, eu acho que vai ser bem importante eu ler o meu livro de regras Seja bem-vindos a Jornada Pokémon A série vai funcionar da seguinte forma Vamos ter 100 dias no mundo do Pixelmon Para se preparar até o dia da Liga Pokémon O vencedor da Liga Pokémon vai ser o próximo mestre pokémon Mas cuidado com o... Agora vamos para as regras Proibido fazer um Werder Chest Não tirar o inicial do time Não abuse de bugs E não dê em cima da Enfermeira Joy Cara, com certeza eu vou dar em cima da Enfermeira Joy Cara, ela é minha deusa suprema, não tem como Beleza, mas vamos começar a nossa jornada Pokémon Aqui na frente tem um Poké Spaw E no Poké Spaw não tem ninguém Ai cara, já achei que ia ter a Enfermeira Joy Mas bom, também tem um baúzinho e é óbvio que alguém já roubou Até porque eu tô a ser a última pessoa a gravar, se eu não me engano E antes de tudo eu quero mostrar pra vocês o meu Pokémon inicial Que no caso eu peguei um Rowlet galera E eu peguei um Rowlet porque ele é um dos Pokémon mais bonitos de todos E porque eu gosto muito dele Mas vamos tá vendo aqui os status do meu Rowlet O meu Rowlet e a habilidade dele é Overgrowl Eu não faço ideia pra que serve né Ele já tem um ataque de grama, então isso vai me ajudar muito E ele é do tipo Modeste Ele também é Grow Small Cara, eu não faço ideia se essa Natury é boa pro meu Pokémon ou não Mas eu vou ficar com ele até porque eu não vou atirar o inicial do meu time E eu amo meu Pokémon inicial Então, boa Rowlet, volta pra Pokébola Só que antes de tudo eu quero falar com vocês Então eu vou começar falando sobre os meus objetivos Hoje eu tenho alguns objetivos O meu primeiro objetivo vai ser evoluir o meu Pokémon inicial O segundo objetivo vai ser ganhar uma batalha Pokémon E o terceiro vai ser capturar outro Pokémon sem ser o meu inicial Bom, e como o meu Pokémon é do tipo grama Tem uma forma muito fácil de tá evoluindo ele que eu vou tá mostrando pra vocês Ai, eu só não posso cair aqui né Meu Deus, vou ter que sair Vindo aqui no mar tem uns Magikarp E Magikarp até o level 16 não tem ataque É só eu jogar o meu Rowlet e usar ataques do tipo grama Até porque vai dar super efetivo Porque grama é mais forte do que o tipo água É igual que seja mais forte né Mas ele tem vantagem do tipo Eu vou derrotar aqui o Magikarp e vou ficar ganhando XP E essa é uma forma fácil de tá formando o level Até porque aqui no laguinho tem muitas Magikarp Então vai ser só eu ficar formando Bom rapaziada, já tá até amanhecendo E o meu Pokémon tá no level 14 já Eita, aí veio uma Ekans aqui tentar lutar comigo Então eu já vou tentar derrotar essa Eita, não dá nada de dano Ah, se eu não me engano O tipo normal tem fraqueza com o tipo voador, não? Então eu vou tentar usar o ataque do tipo voador Eu acho que foi Tá, vou conseguir derrotar essa Ekans aqui bem de boa Aê, derrotei a Ekans e agora eu posso voltar ao assunto Voltando ao assunto O meu Pokémon aqui está no nível 14 E esse bichinho já ganhou vários ataques O legal é que eu ganhei um ataque do tipo fantasma E eu nem sabia que meu Pokémon ganhava ataque do tipo fantasma E também ganhei esse pack que era do tipo voador Então agora todos os ataques que meu Pokémon tem dá dano E se eu não me engano O meu Pokémon evolui no nível 16 Então se eu lutar contra esses bichinhos aqui Que é um pouquinho mais forte e dá mais XP Talvez eu consiga evoluir rapidinho aqui Meu Pokémon inicial E conseguir concluir o meu primeiro objetivo Bom, então eu vou fazer essas lutazinhas aqui que eu estou fazendo E vou tentar ver o máximo de XP que eu consigo Até porque eu estou bem ansioso para ver a evolução dele Como eu estava querendo que o meu Raulet evoluísse Para eu ver a evolução dele e também ficar mais forte Eu comecei a derrotar todos os Pokémon normal que eu via pela frente Porque desse jeito eu estava conseguindo bastante XP Rapaziada, eu acho que ele vai evoluir agora Nível 16 e não? Vixe! E qual nível ele evolui? Se não era o 16 eu não faço ideia, galera Galera, fui ludibriado e ainda achei uma Poké Look E ganhei uma Timer Ball, cara Nossa, eu fui ludibriado, galera Se ele não evolui no 16, deve ser no 18 Mas que isso, cara Bom, eu não sabia disso Mas eu vou fazer essa Rage aqui Até porque eu vi uma Rage aqui na minha frente Deve ser Rage nível fácil Então, por favor, que ele evolua nessa Rage, cara Olha, os caras estão com uma equipe boa, hein, galera Para fazer essa Rage Mas, bom, espero que eu consiga fazer ela Nossa, eu acho que dá para fazer, galera Eu acho que só vai demorar um pouquinho Mas vai dar para fazer, tá ligado? Eu vou continuar atacando Meu Deus, eu vou conseguir fazer minha primeira Rage Eu não gosto de cantar a vitória antes da hora Mas eu acho que ele vai ganhar, galera Olha isso E foi, foi Ganhei a primeira Rage E cheguei no nível 17 E não, não vou pegar esse Pokémon Só vou pegar as coisas E tá evoluindo Tá evoluindo, galera Ele evoluiu no nível 17 Nossa, eu não sabia disso, cara Que coisa da hora, mano Beleza Dartrix, galera Vamos ver o meu Pokémon E ele fica muito lindo Olha isso, cara E o meu primeiro objetivo De evoluir o meu Pokémon inicial Foi concluído Bom, agora o meu segundo objetivo É ganhar uma batalha Pokémon Ou fazer uma batalha Pokémon E aqui na frente Eu tô vendo meu amigo Gabi Lowe Eu acho que tá uma hora perfeita Pra desafiar ele pra uma batalha Opa, Gabi De boa, colega E aí, cara Tranquilão? Não, tranquilo depende Eu vou ficar depois desse resultado Você aceita uma batalha Pokémon Valendo essas 6 Pokébolas Que você ganhou inicial? É, é 6? Eu tô com 5 Tá, valendo essas 5 o que você tem Ah, mano Eu vim conversar contigo Pra saber os seus Pokémons e tudo E você já me desafia assim de cara? É que eu quero ser um mestre Pokémon Eu só tenho um Pokémon Então é Ah, pra isso você precisa me roubar Não, não é roubar É um desafio Você não quer aceitar E aí vai de você Não, agora eu vou te mostrar um negócio Calma aí Ah, o quê? Você sabia que meu Pokémon é um anão bombado? Deixa eu ver, mentira Olha o meu anão bombado aí Ai, meu Deus Olha o tamanho dele Que isso, mano Meu é um anão Mas vamos pra batalha? Não, mano Vai, vai Ah, eu aceito Bora lá Beleza, Capes Eu só tenho um Pokémon também E eu vou jogar E eu acho que eu tô na vantagem, cara Cara, você é de grama, né? Eu sou de água Então... Então, é por isso mesmo, né? Nossa senhora Agora que eu fui ver, mano É, quer curar seu Pokémon aí de novo? Crazy O quê? Eu sou Pokémon é nível 17, cara É, bom Porque eu fiquei derrotando a Magikarp Eu fui pra lago e derrotei Eu sou Pokémon de grama, né? De novo, de novo Cara, eu sou Pokémon de grama, cara É, vai ser só um Não, não é possível Eu tô falando sério Não, é... Cara, duas coisas Sabia que o tipo grama Ele é o mais fácil de farmar, né? É, não Então, eu tô te ensinando agora Pokémon tipo grama Não que eu te ensinando Você também é bem sábio Mas ele é o mais fácil de farmar No começo Porque é só você pular em um lago E ficar derrotando a Magikarp Foi o que eu fiz Hum, tudo bem, tudo bem Mano, e... Ah, como o acordo foi, né? Como a gente fez um acordo Passa pra cá essas Pokébolas, parceiro Mas, Crazy Posso falar uma coisa pra você? Claro que pode É o seguinte Pela minha honra Pela minha honra Eu vou te desafiar amanhã Amanhã eu vou te desafiar Pode ser, então Na real, vai passar um dia no Mine Aqui, um dia no Mine Eu vou vir aqui pra... Dois dias no Mine Dois dias no Mine Dois dias no Mine Pode ser? É isso mesmo, é isso mesmo Então, ó Tapinha do acordo Tapinha do acordo É, nóis Falou, então, Gabs Muito obrigado aí pelas Pokébolas, parceiro Beleza, eu tô nervoso, cara Fiquei esperto Fiquei esperto É, nóis Fiquei estilar ele Bom, rapaziada Eu quero falar pra vocês Que mais um objetivo Foi concluído E eu ganhei Minha primeira batalha Pokémon Meu Deus Eu tô muito feliz E agora Só tá faltando O último objetivo Que é capturar um Pokémon E pra fazer isso Eu vou no bioma do deserto Porque o Pokémon Que eu quero pegar Se encontra lá Então, bom Bora procurar um deserto Prontinho, rapaziada Acabei de encontrar um deserto Agora só falta Tá encontrando esse Pokémon Que é um Pokémon bem comum Então eu acho que Eu vou encontrar ele rapidinho E eu desafio você Que tá assistindo esse vídeo A comentar qual Pokémon Eu tô atrás E se você acertar Eu vou tá deixando O coraçãozinho aí Então bora voltar A caça esse Pokémon Mas se eu não me engano Ele só nasce de dia Rapaziada Eu tô vendo ele No meu minimapa Eu tô conseguindo ver Esse Pokémon no minimapa Tá, só falta achar ele Agora aqui na frente Mano, tudo tá indicando Que você tá por aqui Amigo, achei Achei É você É você que eu quero Meu Deus Eu acho que ele me derrota, galera Eu acho que ele me derrota Ah, mentira Mentira, galera Eu não tenho ele Eu vou chorar, mano Vou ficar atrás de outro, cara Que tristeza Bom, mas a esperança É a última que morre Então é óbvio Que eu vou procurar Outro Pokémon desse Eu já tô vendo Um aqui na frente, galera Bom, ele é nível 31 Esse aqui Ele que me dá um tapa só É o quê? Cara, eu acho que eu vou acertar Mais um E já vou jogar Pokébola Ufa, ele tá errando ataque Ele tá errando ataque Beleza, vou jogar Minha Pokébola normal Porque ele só tá com 19% de vida Por favor Que eu consiga capturar Esse Pokémon Peguei Peguei Peguei, galera Peguei um Trapinch, mano Olha isso daqui Rapaziada E ele é muito grande Muito lindo Esse meu Trapinch É modeste Ele é modeste, cara Mentira, mano Eu sou muito sortudo Muito sortudo E ele é gigante também Bom E mais um objetivo Foi concluído Eu duvido Que nesse primeiro dia De Pixiemon Tem alguém Que esteja melhor Do que eu Que esse é o